Tu és o maior amor da minha vida Alô minha gente, domingo agora dia 4 a partir das 10 horas estaremos na Bienal do Livro eu e o Toninho, que é o Antônio Marcos Pires autografando este maravilhoso presente para sua vovó nós estaremos no estande da editora Santuário lá na Bienal do Livro e você vai pagar 15 reais e levar um presente maravilhoso para sua vovó, maravilhoso um acabamento extraordinário está combinado? 4 de setembro a partir das 10 horas na Bienal do Livro estou esperando vocês